Enigma do Oriente Qual o país, qual o cidade, qual o estado, qual o bairro E o nosso tema de hoje é um tema muito pedido Essa pessoa tem sentimentos por você, gente? Vamos descobrir? O tema é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você? Será que aí gosta de você? Você vai mentalizar a pessoa Você vai jogar todas as vibrações dessa pessoa pra cá, tá? E vamos ver se essa pessoa tem realmente sentimentos por você Se ele está sendo sincero, ele ou ela Está sendo sincero quando fala que tem sentimentos por ti Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão a todas vocês que fazem do canal um sucesso, tá, gente? Gratidão total, total, total Lembrando a vocês que no canal tem uma promoção, tá Para responder cinco perguntas, um valor simbólico, tá bom? E tem a consulta completa que é sempre a mais indicada, tá bom? Bom, lembrando a vocês Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Opção hoje, hoje, três opções, tá? Opção três, a pedrinha branca Opção dois, a pedrinha azul E opção um, a pedrinha marrom Tá bom, gente? Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí E vamos dar início, porque aqui, ó, nada de enrolação São vídeos rápidos, são vídeos com energia Para todas, para várias pessoas Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Ô, gente Você tem que adaptar a sua situação, entendeu? Tenta encaixar o jogo para você Porque você vai ter uma resposta, tá bom? Vou afastar a opção três Vou afastar a opção dois Vamos na opção número um A pedrinha marrom Se essa pessoa tem sentimentos por você, gente Será que ela tá sendo honesta quando ela fala? Será que essa pessoa é honesta quando fala que gosta de você? Ou quando não fala? Será? Você vai mentalizar essa pessoa Bom, vamos lá, pessoal Igor Silva Essa pessoa tem sentimentos por mim? Gente Essa pessoa É uma pessoa Que vocês têm uma ligação muito forte Saiu o casal Rei de espada e rainha de espada Essa pessoa tem sentimentos por você? Sim Só que ela não revela, tá? É uma pessoa Que ela é uma pessoa Fria Ela já sofreu muito Então ela não tem o costume De ficar se declarando Toda hora ficar falando Aquelas coisinhas melosas Ela não é esse tipo de pessoa, tá? Mas eu vejo uma grande virada Nessa situação aí entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa Vai te valorizar sim Um pouco mais, tá? Mas ela não é carinhosa Não se iluda Que ela não é de demonstrar sentimento Mas a conexão de vocês É muito forte Você pensa nela Ela pensa em você, tá? É sim É assim que funciona Essa pessoa Pode ser mais velha que você Ou mais nova, tá? Pode ser mais velha Em relação à idade Ou Mais velha em relação À mentalidade, tá? A pessoa realmente É uma pessoa Fria e calculista Porém Tem sentimento sim Só não gosta de demonstrar Tá? Eu vejo que Os relacionamentos de vocês aqui Tem muita ligação Tem total possibilidade De ser alguma coisa Kármica, tá? Tem sentimentos Muito forte por você Só que é uma pessoa Fria Não demonstra Não espere Demonstração de sentimento Que essa pessoa Não vai demonstrar Mas é uma pessoa Tá? Que ela tem Uma certa imaturidade Emocional Ela já passou Por muitas dificuldades Na área do amor Por isso É uma pessoa travada Tá bom? Mas eu vejo aqui Uma renovação Eu vejo aqui Alegrias no caminho de vocês E boas notícias Chegando Mas ela ainda Vai se declarar Pra você Pode esperar Que ela vai se declarar Mas não é agora Entenda bem Não faça cobrança A essa pessoa Que ela não gosta De ser cobrada Essa pessoa Ela tem muito receio De te perder É uma pessoa Provavelmente Aqui vocês não estão juntos Tá? Houve algum término Esse término Abalou muito essa pessoa Essa pessoa Por enquanto Está fugindo De envolvimento Com qualquer pessoa Depois que teve Algum término Ou foi com você Ou foi com uma outra pessoa Sendo que você Não sai da mente Dessa pessoa Essa pessoa Pensa demais em você Essa pessoa É uma pessoa Que te deseja muito É uma energia Que assusta Até essa pessoa Essa pessoa Tem muito tesão Muito desejo Ela pensa sexualmente Em você Quase todas as horas Todos os dias Tá? Pra quem nunca Teve nada sexual Com essa pessoa Essa pessoa Finalizou alguma coisa Por isso que ela não Está com você ainda Mas tem sentimentos E você está Na mente dessa pessoa Mas aqui Pra maioria das pessoas São pessoas que já Teve sim Uma conexão com essa pessoa Houve algum término Houve algum término Um bloqueio Uma finalização Tá bom Mas se mesmo assim Não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp É o 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qual que é feitiço Qual que é trabalho Especialidade De amarração amorosa Ok pessoal Opção 2 A pedrinha azul Essa pessoa Tem sentimentos Por mim Igual a Silva Vamos ver pessoal Atenção Mentaliza O ser amado Aí E vamos descobrir Se essa pessoa Tem sentimentos Por ti Vamos lá Meus amigos Minhas amigas Que optaram Pela opção Número 2 Igor Essa pessoa Tem sentimentos Por mim Gente Sim É uma pessoa honesta Se ela falou Que tem Ela tem É uma pessoa honesta Não mente É uma pessoa Equilibrada Emocionalmente É uma pessoa Que sabe O que quer Entendeu E é uma pessoa Com muita Decisão Uma pessoa Que Ela Ela decidiu Acabou Gente Ela realmente Ela é de uma palavra Só Essa pessoa Não mente É uma pessoa Sincera Essa pessoa Ela está com ideias Mais claras Ela está Buscando Assim O equilíbrio Dessa situação Para que ela possa Ter uma vitória Parcial Tá bom Eu vejo ela Bolando Uma estratégia mental Essa pessoa Essa pessoa tem Sentimento Por você Sim Pode acreditar Que tem Tem sentimentos De desejo Ela quer Uma renovação Ela sabe Que está Na hora De seguir O caminho Dela É hora De vocês Sentarem E conversarem Para tentar Ter sucesso Aqui Gente Se retrata De um triângulo Amoroso Essa pessoa Não queria se envolver Com ninguém Mas ela já está Muito entrelaçada Com você E eu vejo vocês Celebrando situações Aí Tá bom Alguma coisa Terminou Ou vai terminar Muito bruscamente Na vida dessa pessoa Tá Vai acabar Alguma coisa Que vai abalar Muito ela E ela vai vir Até você Precisando do seu apoio Tá Vai acontecer Alguma mudança Inesperada Na vida dela Aí Tá Que vai trazer Um reviravolta Na vida de vocês Aí Se hoje É um triângulo Eu acredito Que possa acabar Esse relacionamento Dela aí Para que vocês Possam ter alguma coisa E tem sentimentos Por você Sim Mas se não Combinou Com a sua Realidade Faça uma Consulta Particular WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Pra quem Não é triângulo Naquela opção Gente Essa pessoa Está finalizando Alguma coisa Que você não sabe Pra poder Estar com você Entendeu Eu tenho que falar assim Porque senão A pessoa não encaixa A realidade dela Deixe no comentário O país A cidade O estado O bairro Que você está falando Você é curujete Da onde Gente Fala pra mim Da onde Você é curujete Lembrando a vocês Tá Atendendo pedidos Tem uma forma De responder Cinco perguntas Pra vocês Via gravação De WhatsApp Com preço simbólico Porque são muitas Pessoas Que as vezes Não tem condições De pagar uma consulta Tá bom Opção 3 A pedrinha branca Igor Silva Essa pessoa Essa pessoa Tem sentimentos Por mim Vamos descobrir Pessoal Vamos descobrir Se a ser amada Tem sentimentos Por você Vamos lá Pessoal Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Opção número 3 Igor Essa pessoa Tem sentimentos Por mim Sim Bastante Tá Uma pessoa Que tem muitos sentimentos Ela quer ter uma segurança Ela quer ter uma Estabilidade afetiva Com você Essa pessoa Tem um sentimento Sim É uma pessoa Que ela pretende Trazer pra você Novidades Notícias Estabilidade Tem muita paixão Tem muito fogo Pra quem já teve Alguma coisa Ela quer uma reconciliação Pra quem não teve Ela quer o início Ela sonha com você Tá Só que é uma pessoa Que ela só age Com muita sabedoria Ela está precisando Ter sabedoria Nesse momento Porque eu vejo Que pra algumas pessoas Se trata de um Triângulo amoroso Também Ou até um quarteto Essa pessoa Ela vai agir Com sabedoria Porque ela sabe O que ela quer Pra vida dela Só que ela é uma pessoa Honesta E ela pretende Resolver uma situação Para que possa se envolver Em outra Essa pessoa quer te dar carinho E mais atenção A pessoa A pessoa tem sentimentos Uma oportunidade Tem muita saudade Por que eu estou falando Na possibilidade de ser um triângulo Porque ela vai ter paciência Ela está com paciência Para resolver uma situação Por isso que ela está parada Por isso que ela não Vem até você ainda Mas tem muito apego Tem sentimentos Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Compartilhe nosso vídeo Marca os seus amigos Venha fazer parte Da nossa rede Enigma do Oriente Gratidão Para todo mundo Que está elogiando A minha voz Gratidão